Nós temos aqui um sino missioneiro. A igreja não é a igreja primitiva que tinha aqui provavelmente, ela passou por várias reformas, mas a história da fé aqui na cidade remonta aos jesuítas, aos padres jesuítas. Então o sino principal aqui é datado de 1717, que é o sino principal dedicado a São Francisco Xavier, que é um dos padroeiros dos jesuítas, santo jesuíta. Então provavelmente a igreja, que a fé católica data do século XVIII provavelmente, então a fé permaneceu aqui na cidade, com várias fases, com jesuítas, até chegar nos dias de hoje. Então nós temos esse sino de bronze, que é datado de 1717, e um outro sino menor que era de 1743. A gente diz de bronze, mas não temos certeza se é, provavelmente que seja. Então esses sínios dedicados a São Francisco Xavier, e é um outro santo que a gente não consegue mais ver a que santo é dedicado. Então é uma igreja que tem uma história muito rica e antiga. Teve presença de padres desde os jesuítas. Nós sabemos que teve um padre também enterrado aqui na cidade, que faleceu em 1889, no ano da Proclamação da República. Então é uma cidade que tem uma história religiosa também muito rica. Existe uma conversa entre o povo, uma amenda, que a gente não sabe também averiguar qual é o grau de verdade que existe por trás. Mas é certo não. Mas é que contam que aqui havia uma devoção a São Pedro Apóstolo, e na cidade onde se encontra o município de São Pedro, havia uma devoção forte a São Martinho de Tours, que é o padroeiro aqui da cidade. Só que quando os municípios, as igrejas que encomendaram os santos, vieram no mesmo lote para a região, só que o santo que deveria vir para cá, que era São Pedro Apóstolo, foi enviado para o município de São Pedro. E o santo que deveria ir para lá, que é São Martinho, ficou aqui. Então surgiu a história dos santos trocados. Então isso também gerou na boca do povo, histórias de que é por isso que a cidade não se desenvolvia, porque os santos estavam trocados. também dá as histórias dentro do que não falta aqui na região.